No ano de 2047, uma missão de resgate é organizada para ir de encontro a Event Horizon, uma nave espacial que desapareceu sete anos atrás durante a sua primeira viagem. Nessa história, cabe a Lawrence Fishburne, de Matrix, e Sam Neill, de Jurassic Park, descobrirem a terrível verdade por trás dos eventos que levaram a nave e a sua tripulação a desaparecer. No vídeo de hoje, versão brasileira, Alpany Richards. Olá pessoas, aqui quem fala é o Tucas, e esse filme de 97 serviu de inspiração direta para a minha franquia de survival horror favorita de todos os tempos, Dead Space. Imaginem vocês a honra de quem participou desse filme aqui saber que ele ia servir de inspiração para um dos melhores jogos já feitos. Uma franquia que seria maior que a mãe do DJ. DJ? Uma franquia que seria maior que a mãe do Léo. Não, Léo, beleza. Uma franquia maior que a mãe do Fuji. Fuji? Oh meu Deus. Ok. A ausência de respostas na comunicação com os outros tripulantes dessa nave significa três coisas. Significa que eu posso ofender livremente as mães dos outros integrantes do Pompano, que ninguém vai poder se defender. Significa também que assim como o Isaac Clark percorrendo os corredores aterrorizantes da Ishimura, eu tô isolado nesse vídeo. E isso significa que esse é o meu primeiro vídeo solo aqui no Pompano. E nada melhor pra marcar esse vídeo do que falar um pouco a respeito de Dead Space, o seu retorno surpreendente que foi anunciado esse ano, e o grande duelo de survival horrors espaciais que a gente tá prestes a presenciar, mas que pouca gente percebeu. Então relaxa, para de bater a cabeça na parede da nave, porque tem um necromorfo se espreitando aí atrás nesse exato momento. E não tem nada que você possa fazer pra sobreviver. Até o final desse vídeo, eu, você e o Marker vamos nos tornar um só. Dead Space. Uma franquia que é extremamente especial pra mim. Ela representa o auge do horror espacial que eu amo em filmes como Alien, The Thing de 1982 e Event Horizon, se fundindo pra virar um jogo. Aliás, um jogaço que redefiniu o que seriam os survival horrors nos próximos anos. Além disso, ele foi feito por uma equipe de pessoas incríveis que não poupou esforços nem recursos pra entregar a melhor parada que podiam. Não, eu não tô forçando a barra. Tem uma entrevista incrível com o Glenn Scoffield, que foi criador e diretor de Dead Space aqui no YouTube. Nessa entrevista, ele conta diversas das suas referências e quais que eram os objetivos dele pro jogo. Lá pela metade da entrevista, ele conta que a animação daquele tentáculo que surge do nada e te dá um cagaço arrastando o Isaac em alguns pontos da Ichimura, fez com que a equipe precisasse recriar todas as mecânicas de tiro e fazer animações com cada uma das armas nas diferentes posições que o personagem fica durante esse momento, que acontece poucas vezes durante a gameplay. Dar vida a esse momento pequeno, que segundo o próprio Glenn, tinha como intenção ser uma das cenas mais assustadoras do jogo, quase quebrou o cronograma de desenvolvimento. Mas a equipe criativa por trás do jogo preferiu ter todo esse trabalho do que abrir mão de dar essa experiência pro jogador. E isso, eu respeito pra cacete. Ah é, e é importante eu ressaltar que o objetivo desse vídeo não é fazer um review da franquia, e sim, falar a respeito de uma nova fase que a gente vai estar vivendo quando o seu remake chegar. Mas calma que eu ainda pretendo falar a respeito do jogo 1 e do 2 em algum vídeo. E eu considero que eles envelheceram muito bem. Inclusive, eu tô jogando o game 1 de vez em quando lá na roxinha. O fato é que em 5 anos, de 2008 a 2013, Dead Space desenvolveu uma lori redondinha, que gira em torno do Marker, um culto fanático intergaláctico, e a consequência que eles geram nos personagens. Viu, Capcom? Lori redondinha. Enfim, ele teve uma sequência aclamada, aprimorou o conceito da visão por cima do ombro em jogos de survival horror, desenvolveu uma comunidade fanática pelo seu universo, e mesmo assim, em 2017, a Visceral Games foi fechada por um inimigo maior do que qualquer culto fanático ou necromorfo que possa existir no nosso universo. O demônio da indústria de games. Pois é. E o negócio é o seguinte. E aí, eu não vou me aprofundar nela nesse vídeo. Eu tô guardando todo o ódio que eu tenho contra essa desgraça aqui pro Pompano Doc, que vai ser a nossa série de vídeos documentais a respeito de diversos eventos da indústria de games. Vão ser vídeos super produzidos e com quase uma hora de duração. E pro Pompano Doc rolar, é só você apoiar a gente a partir de um real lá no Apoia-se. No momento, a gente já tá com 53% da meta batida pra dar início a essa série, onde o primeiro alvo é essa maldita. Calma que o que eu tenho pra dizer sobre o fechamento desse estúdio sem comprometer a pauta de um Pompano Doc, é que como a Visceral se negou a inserir mais práticas predatórias de monetização em Dead Space, depois do terceiro jogo onde a EA exigiu isso deles, o estúdio foi fechado. E a IP do game, que pertence à EA, acabou na geladeira. Essa foi a fagulha que encandesceu todo o ódio que eu sinto pelo demônio. Mais recentemente, nós fizemos as pazes. Sim, a EA agora é uma empresa querida, que eu jamais critiquei em toda a minha vida, e se eu critiquei, eu tava completamente errado. Pois essa desgraçada, essa abençoada, finalmente vai me devolver Dead Space. Sim, o remake do primeiro jogo foi anunciado na EA Play desse ano. E ele vai sair partindo das mãos de um estúdio bem bacana, que tá respeitando e seguindo a estrutura original do game, a Motive Studios. Além disso, eles estão portando o jogo pra nova geração trabalhando em contato com a comunidade de Dead Space. E já declarou em duas oportunidades distintas que a EA aprendeu com os erros do passado, e esse remake não vai ter microtransações. E daí você deve estar se perguntando Tuca, você tá de sacanagem. Qual que é a pegadinha? Então, não tem pegadinha. Tudo que eu falei não só é verdade, como tem um vídeo completo aqui no Pompano falando por que a EA anda tão boazinha, entregando bons games através de estúdios menores pra tentar limpar a sua barra. Você pode assistir ele depois, mas entregar um remake de Dead Space pra nova geração atendendo uma manada de fãs em abstinência da série desde 2013 é uma senhora limpada na barra. E mano, quem tá falando isso é um cara que olha pra isso aqui e enxerga o pior que existe na indústria de games. E eu sei, eu tô envergonhado, eu sei que eu decepcionei muita gente, mas mano, foda-se, Dead Space é meu ponto fraco. Com a equipe colocando no game tudo que diz que tá colocando, não tem jeito, eu vou comprar um jogo da EA no lançamento. O que nos leva finalmente ao ponto central que desperta a minha curiosidade, atenção e motivação pra fazer esse vídeo. O The Game Awards de 2020. Sim, o ano em que Golf Humano Simulator levou tudo e o ano em que o jogo que todo mundo disse que levaria ao GOT nem ao menos concorreu ao GOT. Durante esse evento com diversas premiações e anúncios meio qualquer coisa, algo em particular me chamou a atenção. Um trailer que começa com um prisioneiro numa cadeia futurista, me lembrando vagamente de Alien 3. Não demora muito pra gente ver que tem algo errado rolando nessa unidade de detenção. Saindo das sombras, vemos um inimigo que me lembra muito um necromorfo atacando o prisioneiro e revelando então que tudo isso tá se passando numa instalação interplanetária do jogo Callisto Protocol. Um jogo que tá sendo feito por ninguém mais, ninguém menos que esse cara aqui. Glenn Schofield, o criador e diretor de Dead Space. Desde esse dia, eu não caguei mais porque com essa informação o meu c*** caiu da bunda e até agora não dei jeito de colar. Hum, ok, deixa eu ver. Piada de mãe, ok. Piada com c***, ok. Ah, falta uma piada com c***. Tá, vamos lá. No que parecia um belo rolê aleatório do Ronaldinho, o Glenn foi até a Crafton, os criadores do PUBG, e disse, olha só, esse aqui é o jogo que eu quero fazer. Ele vai ser o jogo mais assustador das plataformas da próxima geração. E basicamente foi assim que ele conseguiu o investimento necessário pra trabalhar nesse game desde 2019. O sucessor espiritual de Dead Space que foi tomado das suas mãos. O que a gente já sabe sobre o jogo até aqui é que ele vai se passar em Callisto, a segunda maior lua de Júpiter, onde no futuro foi construída uma unidade prisional chamada Black Iron. Na história, você vai ser um prisioneiro que tenta desvendar o mistério sobre a prisão e as pessoas que a comandam, a United Jupiter Corporation. Como se já não bastasse esse jogo ter um pote maravilhoso, o criador do meu survival horror favorito e data de lançamento prevista pra 2022, o Glenn's Coffee ainda recrutou pra esse projeto cerca de 30 pessoas que trabalharam na Visceral Games em diversas funções do desenvolvimento de Dead Space. Então agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês me respondam aí nos comentários. Como eu vou fazer pra não hypar esse jogo? É sério, eu aceito dicas. Cyberpunk 2077 não me ensinou absolutamente nada, porque eu poderia casar cenzinho que nesse duelo de survival horrors espaciais quem vai sair ganhando é a gente. Enfim, particularmente, eu acho que a EA acertou... Meu Deus, é difícil falar isso. Enfim, como fã da série Dead Space, eu acho que essa porra aqui fez certo em focar num remake ao invés de partir pra um Dead Space 4. Isso, porque apesar de eu achar que os dois primeiros games envelheceram super bem, apresentar Dead Space 4 para a nova geração e implicar que diversos pecadores de mundos, opa, é, gamers que ainda não conhecem a série, precisariam jogar três jogos de um estúdio que simplesmente não existe mais, pra só então comprar o quarto jogo da saga. E assim, eu sei que essa é uma decisão mais voltada pra negócios, afinal, um remake vai ser a melhor forma de testar o interesse e a demanda que ainda pode existir nesse título. Mas eu acho que isso até me agrada, porque como o remake tá seguindo a estrutura original do game, contato com a comunidade e tudo mais que eu mencionei lá no começo do vídeo, eu acho que até pra quem já conhece o jogo, isso vai servir como incentivo pra revisitar a Ishimura, um fator nostálgico renovado. Algo que se for bem feito, pode ser bem próximo do sentimento que a gente teve com o remake de Resident Evil 2. Com esse remake fazendo sucesso, a tendência é que a gente tenha também o remake do 2. E como o estúdio disse que o objetivo é aprender com os erros do passado e apresentar jogos sem microtransações, a tendência é que não exista um jogo 3. Pois é, queime essa merda! Ah, e assim, eu gosto de Dead Space 3, afinal, é um Dead Space e é o último que a gente teve. Só que foi aqui que a EA começou a flertar em tempos modernos com o esquema de microtransações, então, é triste, mas é o que a gente tem. Bom, tudo indica que no duelo dos survival horrors espaciais, Callisto Protocol vai dar o primeiro golpe, já que ele é o único dos jogos que tem uma data de lançamento prevista, 2022. Vai ser interessante ver como o Glenn Scofield vai apresentar o seu novo filho, sabendo que em breve ele vai estar fazendo frente ao seu primogênito. E mano, se eu fosse o Glenn, eu ia estar 101% pistola com a EA por fechar o meu estúdio, porque eu não quis microtransação no meu game, colocar ele na geladeira e depois de 8 anos continuar a parada que eu criei sem mim. Mas o Glenn Scofield é um gentleman. Num ato nobre de fair play, o Glenn tweetou que Dead Space foi um dos pontos altos da sua carreira e que ele está muito animado para ver o que a Motive vai fazer com ele. Pois é, eu achei essa uma atitude bem legal, principalmente em comparação ao que a gente está acostumado a ver na indústria. Assim como para a humanidade, o futuro dos games é no espaço. Pelo menos para o gênero de survival horror no espaço os próximos anos prometem. Eu tenho lá as minhas dúvidas se o universo que o Glenn está criando em Callisto Protocol vai de fato conseguir superar o seu primeiro filho. Mas com certeza, eu e uma legião de jogadores que amam Dead Space iremos juntos desfrutar desses jogos. Isso aí. Juntos. Em conjunto. Unidos. Sem estar... Assim como eu. Isolado. E sozinho. Nessa nave. Lucas? DJ, você está aí, cara? Você não estava isolado nesse vídeo. DJ, onde é que você está? Eu estava aqui o tempo... todo um marker. Eu e a... TUA MÃE! Eu sabia.